Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova hoje galera. Eu vim aqui trazer uma notícia, está chegando a hora da gente fazer a venda dessas aves. Elas já estão há bastante tempo em produção, já vai completar um ano e meio. Então chegou o momento da gente fazer a troca desse lote. É um momento triste, mas infelizmente passamos por isso. Infelizmente é necessário passar por esse período, essa troca das aves. Mas pelo menos enquanto elas estiveram aqui na Granja Inova, ela levou uma vida, vamos dizer assim, uma vida de galinha. Uma vida de galinhas livres, uma vida de galinhas com o maior bem-estar possível que a gente pôde dar a elas. Então elas vão ser vendidas, a gente só vai vender elas vivas, ela vai sair daqui da Granja viva. Mas elas vão ter uma vida, ela teve uma vida aqui saudável, uma vida livre, como vocês sempre acompanharam com a gente aqui. A gente vai liberar elas agora aqui para o piquete. Esse lote aqui é um lote mais velho, é um dos primeiros lotes que a gente trabalhou aqui de Novo Gem Brau e Novo Gem Tinted. Na verdade foi o primeiro lote que a gente trabalhou de Novo Gem Brau e Novo Gem Tinted aqui. E foi um sucesso esse lote. Até nesse mês vai chegar para a gente um novo lote de Novo Gem Brau e Novo Gem Tinted que a gente escolheu, separou para receber agora esse mês. E vamos vender apenas um dos lotes. Vocês podem ver que temos dois lotes, temos esse que é o mais antigo, que ele já está com a gente há um ano e meio. Então começou nesse momento a muda de pena. Essas aves aqui já estão caindo a produção, não muito, não tanto ainda, mas já está caindo a produção. E a casca do ovo vai ficando mais fina. Isso atrapalha a venda dos ovos, atrapalha em questão de estragar mais rápido também. Então a casca do ovo vai ficando mais fina porque elas vão começar a fazer a troca de pena e o calcário que ia para a casca do ovo acaba indo para as penas, para repor mais rapidamente as penas. Então isso faz com que o ovo fica mais frágil, começa a trincar muito ovo nos ninhos e também a casca do ovo fica mais fina. Aqueles que não estão trincados acabam estragando mais rápido os ovos, tendo uma durabilidade menor. Então esse lote vamos estar vendendo, vamos ficar com esse lote aqui. Mas não vamos vender todo esse lote de uma vez. Vamos vender apenas as Novogem Brau, somente as vermelhas. Para a gente poder ainda ter uma mesclagem de ovos das vermelhas aqui, dessas mais novas, com essas branquinhas aqui, as tinted. Então vamos ter ainda uma certa quantidade de ovos creme. Vamos vender apenas as Novogem Brau desse lote. Vamos estar separando elas durante a noite para evitar estresse. Então durante a noite vamos separar elas e vamos colocar em um outro galpãozinho que vamos fazer improvisado para poder receber as pessoas aqui para estar buscando as aves, tá bom? Aqui vão ser vendidas aproximadamente umas mil, não mil não, umas 800 Novogem Brau, tá? Vamos vender em torno de R$20 cada galinha. Só que ainda não vai ser vendida esse mês. Então quando a gente for tirar esse lote para vender, vamos avisar vocês aqui no canal. Para quem estiver interessado em comprar, podem vir aqui que vamos ter elas para ser vendidas, né? Para disponibilizar para vocês. Muitas pessoas ainda pegam elas para deixar ainda para produzir, porque elas têm ainda uma certa produção. Elas estão produzindo ainda na verdade, porém elas falham muito. E para a gente que trabalha nesse sistema, a gente que ganha em cima dos ovos, né? A gente precisa de galinhas que produzam praticamente todo dia. Aqui elas já estão falhando. Elas botam hoje, amanhã já falha. Bota só depois de amanhã, mais tarde. Então acaba falhando bastante. E para a gente não é mais vantajoso. Então vamos fazer essa troca de lote. As pintainhas já estão para chegar esse mês de agosto. E vamos estar alojando no outro galpão. Para quando a gente vender depois as branquinhas, as tinted, a gente já vai ter o outro lote lá de cima pronto para estar chegando. Então é isso aí, galera. Vamos ter aves aqui disponível para venda em breve. Daqui a alguns dias a gente vai estar voltando aqui para anunciar para vocês. Quem quiser comprar, vão poder vir aqui e vão estar comprando com a gente a R$20 cada galinha. Um preço ótimo, tá bom? Pessoal, sinceramente, eu tenho um pouco de dó de vender elas. Porque olha só, a gente acostuma com os animaizinhos e depois quando chega nesse momento, é um dos momentos mais difíceis. que é a hora da gente fazer a troca do lote. Mas infelizmente, se a gente não fizer, a gente não tem nem dinheiro para fazer o trato delas, para pagar a ração delas. Então, infelizmente, quando chega nesse momento, a gente tem que trocar o lote. E a gente acostuma tanto com os bichinhos que é difícil. Mas é isso, pessoal. Temos que fazer essa troca praticamente de ano em ano, um ano e meio no máximo. Porque depois disso, fica inviável a gente ficar, porque senão vamos estar pagando para trabalhar. E olha lá ainda, talvez não consiga nem fazer a compra dos insumos para estar tratando delas. Porque elas não vivem somente de verde, não, tá? Elas têm que ter uma ração balanceada para ter uma boa produção de ovos. Mas é isso aí. O novo lote chega. Aí depois a gente tem que fazer a troca também. A gente se acostuma com os lotes. Mas infelizmente é assim. Mas o lote, enquanto ficou aqui na Grande Nova, vocês acompanharam todo o trabalho, né? Vocês acompanharam que a gente cuida bem das aves. Nossas aves são todas bonitas, mansinhas. Podem ver que a gente está aqui sentado e elas estão em volta da gente. Coisa que outras granjas, às vezes, não têm isso. Não têm essa harmonia entre os animais e o ser humano. Não têm essa proximidade. Então aqui a gente cuida bem das aves e elas respondem para a gente dessa forma. Chegando perto. E é tão difícil, gente, chegar nesse momento para a gente fazer a troca do lote. Mas infelizmente é assim. E lembrando, pessoal, quero contar para vocês aqui que agora em agosto, próximo mês, vai chegar para a gente o novo lote de pintainhas. É isso aí. Vamos chegar para a gente mais mil. Na verdade, um pouco mais de mil pintainhas aí para a gente. Aqui na Grande Nova. Para a gente poder estar cuidando delas para o próximo ano. Então quem tiver interesse em participar aí com a gente de uma consultoria que estamos fazendo. Entre em contato com esse número que está aparecendo na tela. Porque além dos vídeos que vocês vão ter gratuitos aqui no YouTube que a gente vai estar postando. Sobre a questão de vacinação, ração para cada fase, os cuidados no dia da chegada. Vocês também podem estar fazendo uma consultoria mais a fundo, vamos dizer assim. Uma consultoria para vocês tirarem dúvidas diretamente comigo. Então essa consultoria para esse próximo mês, você entra em contato com a gente por esse número que está aparecendo na tela. Que já estamos reservando vagas. São apenas 10 vagas que vamos estar disponibilizando para essa próxima turma, tá bom? Então entre em contato com a gente. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço. E tchau, tchau. E tchau.